Com o carregado que eles ficaram lá até 6 horas, aí o policial chega a dizer que eu era conversar mesmo. Então pra gente fechar, você é inocente? Rapaz, eu sou inocente, eu nunca fui rapaz de coisa, como eu tô falando, eu tô falando, nunca tenho passado, pode procurar qualquer delegacia se eu tenho alguma passagem. Eu nem sabia que tinha ônibus em Nova Betânia. E também ontem à noite a polícia foi chamada pra resolver uma confusão no bar do bairro Santo Antônio, o bar da Neguinha. Foi lá que Ana Cláudia, completamente embriagada, roubou um cliente de Neguinha. Ou pelo menos ela é acusada disso. Vamos acompanhar. A movimentação da noite de quinta-feira aqui no bairro Santo Antônio, a mulher está sendo acusada de roubar aqui as pessoas, roubar o comércio. O que é que tá acontecendo aqui? A gente tem que tomar responsabilidade com um negócio desse, que a gente trabalha, a gente trabalha lá, com um negócio desse, que é ameaça, arromba os barracos da gente. E essa mulher? Essa mulher... Qual o nome dela? É o Ana Cláudia, o nome dela. E o seu? O meu é Neguinha. Aí Neguinha, o que é que tá acontecendo aí? É que meu bar anda jeito de bem. Isso. Todos eles aqui sabem que meu bar não aceitam vagabundo. Isso. Aí, chegam as pessoas de bem lá, elas ficam perturbando, 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 até a pessoa dar dinheiro. Quando a pessoa dá as costas, ela chega e toma as coisas da pessoa. Essa da coca? Sim. Não tem que tomar responsabilidade com um negócio desse. Aí, o pessoal aqui é tudo revoltado com ela. Sim, todo mundo. Não tem que tomar responsabilidade com ela. Não tem que tomar responsabilidade com ela. Viatura... Viatura... 218. O cara é de bem, o cara não se dá a mão de bem. Nós vamos chegar aqui. Ana Cláudia. Vamos falar aqui com a Ana Cláudia. Vamos chegar aqui. Ana Cláudia. O que é que tá acontecendo aqui, Ana Cláudia? Estão lhe acusando. Tá acusando eu que roubei o coroa. Você roubou o coroa? Roubei não. Ele rasgou eu aqui. Ela rasgou ela com o marido. Ela que rasgou ele. Ela. Ei, velho. Você é o macho que te rasgou. Seu macho. Aí, aí você... Oi. Pera aí. Vamos organizar aqui. Pode. Você fala, diga. Ela, dentro de 5 horas da noite, que ele bebe lá, e eu só bilando, e ela cobrando a conta 2, 3, 4... O coroa, o coroa. O coroa do queijo. Segundo, ele deu 2 caneladas de queijo a ela. Terceiro. Aí, aí, aí você... Pera aí. Aí você roubou o homo lá? Roubei não. O dinheiro... Ele lhe deu quanto? Ele lhe deu quanto? Ele não me deu nada. Ele só fez me rasgar. O que eu pedi só é uma dose de cachaça. Aí você só tomou uma dose, tá? De jeito. Não. Que ele me deu, não. Você não vende ela? Você não vende ela? Não. No meu bairro, eu não aceito. Eu tenho 2 na cadeira dela. Ela não vende ela. Ela deixa de eu roubar, porque todo mundo... O policial, tudo bem, sabe que eu roubo. Mas aquele coroa ali, eu nunca roubei ele, porque sempre que eu tô com fome, ele ainda. Mas ela aqui... Eu vou pra conta dele hoje 4 vezes, porque ela é uma democrática. Ela é boa, que já... Olha, o moído aqui é grande, viu? Aqui no bairro Santo Antônio. E todo mundo viu aqui, ó. Polícia chegou aqui. Policial aqui não sabe muito o que fazer, não. Ela tá estudando o caso. Ela cobrou 4 vezes. Estudar o caso. Ela cobrou 4 vezes a conta do coroa. A conta do coroa 4 vezes. Rapaz, o negócio aqui não é brinquedo, não. Os policiais que fazem o patrulhamento na noite desta quinta-feira, aqui no bairro Santo Antônio. O negócio tá complicado. Ela vai ser... Vamos lá, vamos atrás do coroa. Sabendo o coroa é essa história aqui. Ela tá sendo conduzida pelos policiais para prestar esclarecimentos lá na delegacia do plantão. Policial, vai organizar aqui e vai levar ela aí. Vou convidar aí o cidadão aí que disse que foi roubado, né? Se ele quiser ir a DP, vamos passar esclarecimento. Todo mundo lá pro plantão agora? Plantão, né? Se ele quiser ir. Se não quiser, formalizado o boletim lá. Ele assina e pronto. Boa noite. Qual o nome do senhor? É... Meu nome é Inácio. Senhor Inácio, e aí? O que é que tá acontecendo? O senhor foi vítima da moça aí? Ó, tá aqui, ó. O cara rasgou, tomou o meu dinheiro do meu bolso. Eu tomei só duas cervejas aqui, meu amigo. Isso. Ela veio duas vezes aqui me perturbar. Eu digo, eu não quero negócio com você. Eu não quero negócio com você. E o senhor já conhecia ela? Há muito tempo que eu conhecia, pronto. Mas já chegou a misturar as tintas com ela, Radial da Moradia? Nunca na vida, nunca na vida, nunca na vida, nunca na vida. Tu misturou as tintas com ela? Não, porque eu não gosto dela de jeitinho, né? Ela pegou quanto dinheiro do senhor? Setenta reais. Foi? Setenta? Ok, vai lá, conversar com o policial, prestar esclarecimento. Setenta reais. Qual é o nome do bar aqui? O bar da Neguinha. O bar da Neguinha. Isso aí. E a movimentação do bar da Neguinha já é grande na noite desta quinta-feira. É conhecido aqui o bar da Neguinha? É conhecido, é conhecido, é conhecido. É? É. O canto aqui é bom? O canto aqui é legal, aqui ninguém mexe com ninguém. Todo mundo vem aqui, se diverte, brinca numa boa. E ninguém vem aqui e mexe com ninguém. E o Ronda Policial de hoje vai ficando por aqui, mas você pode continuar participando do programa através do e-mail rondapolicial arroba tcm10.com.br ou pelo telefone da Central Interativa, o 3312-7910. Segunda-feira estaremos de volta com as notícias policiais de Mossoró e da região. Se você está vendo a reapresentação do programa, você fica agora com o Lia Castro e o Jornal TCM. Boa tarde e um ótimo fim de semana. Boa tarde e um ótimo fim de semana.